Na paisagem urbana, os veículos estão em todos os lugares. Para disciplinar essa realidade de milhões de veículos, o Brasil tem um conjunto de leis, o Código de Trânsito Brasileiro, que no último fim de semana completou 19 anos no país. Ele estrutura o Sistema Nacional de Trânsito, distribuindo bem as responsabilidades que todos têm dentro dessa grande estrutura que é o trânsito brasileiro. Ele tem um capítulo destinado exclusivamente para educação para o trânsito. E aqueles que deliberadamente decidem não cumprir o que prevê o Código, aí sim, ali estão as multas, né? E que muitas delas são pesadas. Segundo as Nações Unidas, o Brasil está entre os 28 países do mundo com leis adequadas no trânsito. Entre essas normas estão o uso do cinto de segurança, o controle de velocidade, a proibição do celular ao volante e a criminalização de dirigir embriagado. Mas mesmo com uma legislação avançada, o Brasil ainda registra muitas mortes no trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, foram quase 44 mil vítimas fatais em 2014. O nosso motorista é muito inocente. Eles não avaliam muito as situações de risco. E essas situações são extremamente comuns. Então nós temos muitos acidentes nas rodovias. E que local de rodovias que mais ocorre um acidente? Nas lombadas, nas curvas. E o motorista tem que ter essa sensibilidade. E para evitar acidentes e mortes, a legislação se modernizou nos 19 anos de Código de Trânsito Brasileiro. Neste período, mais de 650 normas regulamentaram a aplicação da lei. Nas autoescolas, por exemplo, aumentou o número de aulas teóricas e práticas para tirar a carteira de motorista. A gente pode perceber que nas mudanças que vêm ocorrendo, está tendo uma grande melhoria do que era no passado. E mais mudanças com certeza virão. E está melhorando bastante do que era há muito tempo atrás. Onde a gente podia tirar com cinco aulas. A gente poderia escolher a categoria. Hoje não mais. Hoje há uma série de restrições que fazem com que o aluno saia mais bem preparado. Que ele tem que se preparar um tempo maior. Então você não coloca um aluno tão inexperiente no trânsito. Este estudante está tirando a carteira de motorista para carro. E quer levar para a rua o que aprendeu em sala de aula. A gente tem que principalmente proteger aqueles que estão mais indefesos no trânsito. Os pedestres, os motociclistas e essa parte de sempre tentar evitar esse acidente. E aí Obrigado.